No site da TAM Linhas Aéreas, já é possível buscar datas de viagens e realizar a compra das passagens. Os voos ofertados são diretos para a cidade de São Paulo, sem escalas. A nova operação ocorre de segunda a sexta-feira, com saída do aeroporto de Congonhas e chegada ao Regional Sul, às duas e meia da tarde. O voo de volta decola às três e cinco de Jaguaruna e pousa de volta a São Paulo, às quatro e dez. A TAM vai ser a primeira empresa a operar voos regulares no aeroporto regional Sul Humberto Guizu Bortolusi. A empresa vai usar as aeronaves Airbus modelo A319, cuja capacidade total é de 144 passageiros. De acordo com a administração do aeroporto, como a demanda é grande na região sul, existe a expectativa que em um curto prazo de tempo, outras linhas sejam ofertadas.